Nós podemos trabalhar na promoção e vinculação mãe-pai-bebê. Muitas vezes a gente precisa fazer esse tipo de intervenção também. Algumas mulheres, por exemplo, podem não se vincular ao bebê como ronda a imaginação da maioria das pessoas aí do senso comum, né? O senso comum acredita muito que existe uma prontidão inata na mulher de que ela já ama o bebê e já se vincula ao bebê desde a gestação. E isso não é verdade. Tem mulheres que elas passam o período da gestação e não conseguem se vincular ao bebê. E vão ter situações em que o vínculo vai precisar ser restabelecido de alguma forma ou estabelecido. Uma mulher, por exemplo, ela pode ter uma depressão pós-parto, tá? E o homem, muitas vezes, também pode ter dificuldades aí de relacionamento conjugal por conta disso. E aí, essa criança, ela fica ali perdidinha, né? Um bebezinho que não está recebendo estimulação adequada nem da mãe, nem do pai, né? Porque eles não estão conseguindo se vincular a essa criança. Um psicólogo perinatal, então, ele consegue, né? Trabalhar de forma a promover essa vinculação, tá? Com técnicas, independente da abordagem com a qual trabalha, cada abordagem vai ter uma técnica diferente aí da sua própria abordagem que você pode, sim, né? Usar ela durante o seu atendimento em psicologia perinatal, tá? Então, essa promoção da vinculação mãe-pai-bebê também é um papel que o psicólogo perinatal pode exercer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho